Música Eu vou pisando Música 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 aqui é o alto é o curso vamos lá os caras estão dando um tratinho ainda na pista ali daqui era fusqueteiro rapaz e ae beleza traidor era fusqueteiro era fusqueteiro e ae beleza vamos lá vamos lá agora a pezão e c20xz ae 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 E agora vem para a pista os monstros da X-Prim 10.5 com o seu chefe de grafite. E agora vem para a pista a direita, vem o recordista da categoria da cidade de Maringá, do Norte do Paraná, o Fábio Lumpito. O tempo dele, o recorde dele, 4.819, também o retiro da Modo Brasileiro, a Vila Lumpara e a Gavins. É melhor anunciar. E aí, rapaz. E aí, sim, representou a Pezão, hein? Agora, aguardando o burnout agora de Fabiano Pinto na pista da direita. O pessoal dando um talento ali na pista. Temos um probleminha por ali, mas... Nossa curva Batman e Robin de Ony e Cabral já resolveu o problema na pista. E aí, o burnout feito também para Fabiano Pinto. O seu chefe de vermelho na pista da direita. O seu chefe de vermelho na pista da direita. O seu chefe de vermelho na pista da direita. A esquerda, rapaz. Para lá de força livre traseira, já mandou as atividades na pista. A direita, piloto de Santo Ângelo. Na pista da esquerda, veio o recordista da categoria Fabiano Pinto, piloto da cidade de Maringá, do Paraná. 4.819 é o tempo a ser batido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.